Agradecer ao ministro Gustavo, em nome dele, saudar a todos os ministros, os prefeitos aqui de Resende, Porto Real, o Gustavo, nosso ministro de Direitos Humanos. É um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui no Rio de Janeiro mais uma vez e mais feliz ainda do governo federal, através do Ministério dos Direitos Humanos, ter realizado essa compra aqui no nosso estado. Isso representa emprego, representa receita, tudo que o Rio de Janeiro precisa. Então, agradecer que o senhor ainda tem aí sete meses de governo, que faça outras compras e comprando aqui, todas aqui, tem na região, tem outras fábricas, para gerar emprego e renda aqui, de preferência, é claro, na Pejô-Citronha. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero cumprimentar naturalmente o Pezão, velho amigo e companheiro, governador, o Gustavo Rocha, ministro do Estado dos Direitos Humanos, os eminentes amigos e deputados federais que me acompanham, o Ademir Camilo, o Alexandre Serfiotes, que é daqui, né, Alexandre? Aliás, eu quero recordar o seu pai, Jorge, que foi prefeito aqui de Porto Real e que fez um belíssimo trabalho, como você faz lá em Brasília. O Antônio Embaçaí, o Carlos Meles, o Júlio Lopes, o Mauro Lopes, o Nilton Cardoso, o Paulo Amiak, a Raquel Muniz, o Rodrigo de Castro e a Soraya Santos. E também o prefeito Ailton Marques, de Porto Real, e o Diogo Qualheiro Diniz, de Resente, o João Henrique Almeida de Souza, presidente do Conselho Nacional do SESI, o Fabrício Biondo, vice-presidente de Comunicação, Relações Externas e Digital do Grupo PSA na América Latina, a Ana Tereza Borsari, diretora-geral da Peugeot, Citroën, do Brasil, o Eduardo Chaves, diretor do Polo Industrial. Senhoras e senhores, viu, Pezão, você vê que coisa importante um fato dessa natureza, quantas autoridades trouxe para acompanhar esse evento. Esse é o primeiro registro que eu quero fazer, um registro importantíssimo. E, naturalmente, eu quero agradecer a direção da Peugeot-Citroën por esta doação de 369 veículos. Será um reforço extraordinário para os conselhos tutelares Brasil afora. Essa iniciativa, ela atesta a responsabilidade do Grupo PSA e a confiança que deposita em nosso país. Os milhares de conselhos tutelares, isto é importante que eu saliente, porque os conselhos tutelares acabam cuidando das crianças, especialmente os mais vulneráveis. Portanto, é importantíssimo que eles tenham, como o Gustavo me dizia há pouco, não apenas os carros, mas recebe computadores, recebe as mais variadas, mais variados instrumentos. E nós vamos, aqui são 369, mas no total serão 1.200, se Deus quiser, até o fim do ano. Portanto, cobrindo muitos municípios brasileiros, porque eles lidam, os conselhos titulares, com realidades familiares difíceis e até frequentemente dramáticas, que muitas vezes, sobre eles, recai a tarefa de aconselhar famílias, professores, escolas. E são também os conselhos tutelares que oferecem proteção a tantos jovens vítimas, até de violência doméstica e de abusos. Portanto, o nosso desejo é que esses novos veículos sejam um reforço para todos os nossos conselheiros no belíssimo trabalho que realizam. Portanto, podem contar sempre conosco, nós estamos juntos nessa missão fundamental, não é? De zelar pela nossa juventude. Aliás, foi precisamente em nome da nossa juventude, governador Pesão, que nós levamos a cabo, na semana passada, a chamada Operação Luz na Infância, para combater a exploração sexual de menores. Policiais de todo o país detiveram, penso eu, mais de 250 pessoas, executaram mais de 500 mandados de busca e apreensão. Todas as forças, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guardas Municipais, todas atuaram em conjunto em Bassaí, no território nacional. E isso, convenhamos, é resultado da visão integrada que o governo federal imprimiu na segurança pública. Quando nós criamos o Ministério da Segurança Pública, enfrentando uma questão que angustia a todos os brasileiros, o objetivo foi exatamente integrar e fazer uma cooperação permanente de toda a segurança pública. Este programa Luz na Infância teve exatamente esse objetivo. Portanto, quando atuamos juntos como uma verdadeira federação, é aí também que oferecemos aos brasileiros melhores serviços de saúde, educação, moradia. Portanto, desde a primeira hora do nosso governo, nós temos reforçado o Pacto Federativo. Os prefeitos de Resende, os prefeitos de Porto Real, acho que sabem o que nós fizemos nesses últimos tempos pelos municípios brasileiros, que sempre têm muitas dificuldades. E por isso que nós temos levado adiante várias medidas para fortalecer todos os níveis de governo do Brasil. Portanto, meus senhores, minhas senhoras, é uma grande satisfação estar aqui, num momento importante, porque ela tem interessante esta solidariedade, ela tem duas vertentes. Uma vertente, que é a vertente, digamos assim, produtora de empregos. Vocês vejam, na medida que nós compramos 1.200 carros, nós estamos, na verdade, incentivando o emprego. Mas tem uma vertente social importantíssima, porque esses carros todos e o material todo, que vão nesses chamados kits para os conselhos tutelares, elas se destinam a uma missão social, a proteção dos mais vulneráveis, dos pobres, das crianças. Este é o objetivo central. Portanto, neste momento, mais uma vez, embora passando rapidamente por aqui, que logo mais vamos a Minas Gerais, mas eu devo registrar que o fato mais importante, talvez, do meu dia de hoje, foi ter estado aqui com os senhores, com as senhoras, com os trabalhadores. Aliás, quem vai merecer aplauso são os trabalhadores desta casa que fazem o progresso do Brasil. Muito obrigado. Você acompanhou ao vivo, direto da cidade de Porto Real, no Rio de Janeiro, a entrega de veículos para equipagem de conselhos tutelares. O presidente Michel Temer participou da cerimônia e afirmou que os milhares de conselhos tutelares espalhados pelo país precisam dos mais variados instrumentos para realizar seu trabalho de proteção a crianças e jovens vítimas de violência. Até o final do ano serão entregues 1.200 veículos. Nós ficamos por aqui. Mais sobre este assunto você acompanha nos nossos boletins ao longo da programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.